Quem pode realizar a cirurgia de vasectomia? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo, nós vamos comentar a respeito quem é que pode estar apto a realizar uma cirurgia de vasectomia. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Para quem não sabe, a vasectomia é a cirurgia esterilizadora definitiva do homem, no qual, ao você realizar esse procedimento, você vai interromper a possibilidade de gerar descendentes depois da realização desse tipo de cirurgia. Ou seja, esse método oferece um meio seguro, um meio eficaz de você não ter a possibilidade de ter mais filhos. Mas, como o próprio nome diz, que é uma cirurgia que vai te deixar estéreo de maneira definitiva. E, apesar de ser um termo forte, é uma cirurgia considerada mutiladora, porque você está, quando realiza essa cirurgia, fazendo com que você não tenha uma das suas capacidades vitais, que é a perpetuação da nossa espécie. Por isso que essa cirurgia, apesar de ser extremamente simples, ela é considerada uma cirurgia com repercussões definitivas e, por isso mesmo, que existem alguns critérios que precisam ser preenchidos a fim de que você possa realizar esse tipo de procedimento conforme as exigências legais. A lei passou recentemente por uma mudança em setembro de 2022, que eu vou comentar agora as mudanças que foram aprovadas e que vão se valer a partir de março de 2023 para que você, preenchendo esses critérios, você possa realizar esse tipo de cirurgia. E isso vale para todas as vasectomias que você fizer, seja vasectomias particulares, seja as vasectomias pelo SUS, ou aquelas vasectomias realizadas pelos planos de saúde, pelos convênios. Todos os procedimentos devem estabelecer essas exigências legais para que nada dê problema numa hora dessas. A idade mínima, então esse é o primeiro critério, que antigamente era de 25 anos, ela baixou para 21 anos de idade. E se você já tem 21 anos ou mais, e pelo menos, ou pelo menos dois filhos nascidos vistos, isso sempre gera algum tipo de confusão, né? Porque tem gente que caracteriza que tem que ter 21 anos ou dois filhos já é suficiente e tem interpretações que não vão te fazer esse procedimento se você não tiver esses 21 anos e esses dois filhos nascidos vivos. Então, em algumas situações vai acontecer esse tipo de discussão e basta com uma petição de algum advogado para que você, estabelecendo esses critérios ou tendo dois filhos nascidos vivos ou ser maior de 21 anos, já é suficiente para que você tenha a possibilidade de realizar a vasectomia. Mas na prática, que nunca dá problema, é você ter 21 anos e já ter dois filhos nascidos vivos. Você já pode fazer esse tipo de procedimento. Outra exigência que faz para você fazer a vasectomia é o tempo legal para a realização desse procedimento. Então, desde que você manifesta o teu desejo de realizar a vasectomia, tem que se esperar pelo menos 60 dias. Então, você manifestou o desejo, você aguarda mais 60 dias para a realização desse procedimento. E na maior parte dos casos, esses 60 dias são feitos para quê? Eles são destinados com que finalidade? Para que você pense melhor a respeito dessa escolha, para que você tenha, em alguns casos, um acompanhamento psicológico apropriado, para que você consiga discernir da melhor maneira possível a realização desse tipo de procedimento. Então, esses 60 dias, eles servem justamente para esse fim, para que você fique realmente seguro se é isso mesmo que você deseja fazer. E, basicamente, são esses os critérios que você tem para fazer a vasectomia. E nessa nova lei, que não tem mais a exigência de você ter a anuência do seu parceiro. Na lei antiga, você precisava ter o seu consentimento e a anuência da pessoa que você estivesse junto naquela hora. E hoje, com a nova lei, não há mais esse tipo de necessidade. Você pode, basta que você manifeste o seu desejo sem a anuência do parceiro que você já está apto para realizar esse tipo de procedimento, esse tipo de cirurgia. E uma outra situação que a gente sempre deve comentar numa hora dessas, é que aquele trâmite que, às vezes, desencoraja os pacientes a realizarem esse procedimento, que é você fornecer a papelada toda com o consentimento explicando dos riscos, das consequências definitivas desse procedimento, da necessidade do paciente reconhecer em firma, em cartório, a sua assinatura para a realização do procedimento. Isso é mais uma exigência, não é uma exigência legal, mas é uma forma de nós nos precavermos de, eventualmente, uma outra pessoa assinar ou fazer uma assinatura falsa e você se submeter a uma cirurgia que vai ter repercussões definitivas na sua vida. Por isso, como forma de proteção legal, nós sempre recomendamos que o paciente realize essa validação da assinatura, reconheça a firma em cartório, para realmente identificar que é a pessoa, é ela mesma que está querendo fazer esse tipo de cirurgia. Infelizmente, é uma barreira burocrática que existe no Brasil, mas que a gente sempre recomenda que se faça para que se evitem possíveis complicações futuras. Dessa forma, você, estabelecendo esses critérios, tendo acima de 21 anos, tendo dois filhos nascidos vivos e, hoje em dia, não precisa mais nem ter a anuência do teu parceiro, você já está apto a realizar essa cirurgia de vasectomia. Desde que você também respeite, você espere o tempo de 60 dias, desde que você manifeste o desejo de realizar esse procedimento até a realização dele. Para que você pense melhor a respeito disso e alguns serviços exigem que você faça pelo menos uma avaliação com o psicólogo para ter certeza de que é realmente aquilo que você deseja, das repercussões dessa escolha definitiva, pois, afinal de contas, depois que você realiza essa cirurgia, você está impossibilitado de ter filhos novamente e, como a gente sabe, nossa vida muda muito. Às vezes surgem novos parceiros na nossa vida, acontece algum falecimento de algum filho e você pode ter o desejo novamente de ter uma outra criança. Por isso que você tem que estar convicto, você tem que ter certeza de que é realmente isso que você deseja fazer. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.